Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de implantação da área de estudo do Espiritismo no Centro Espírita. Espero que você esteja bem e que esse seja o início de uma jornada bastante produtiva, visando implantar a área tão importante para nós estudiosos da doutrina espírita de forma organizada, com método, porque isso muito contribuirá para os trabalhos do Centro Espírita que você possa dirigir ou então onde você é um facilitador, mas que já está ali trabalhando pensando também na organização desta área no Centro Espírita. Se destina a todos aqueles que gostam de estudar a doutrina e, sobretudo, aqueles que estão atualmente trabalhando na área do estudo do Espiritismo ou na direção dos Centros Espíritas. O nosso trabalho de implantação da área de estudo do Espiritismo no Centro Espírita, ele tem por base o livro do CFN Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo. E a partir desta obra, então, iremos refletir sobre os vários aspectos desta implantação. Inicialmente, nós trazemos como reflexão para pensar o porquê de se implantar uma área ou porquê de se ter um estudo organizado no Centro Espírita. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidade divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e amor. Então, não importa aonde nós estivermos, mas em todos os lugares, e seja a posição que ocuparmos, podemos revelar as nossas qualidades, porque como filhos de Deus, temos os atributos dele dentro de nós. E com esse desenvolvimento cada vez maior e melhor dos atributos em nós, nós temos condições de aprender e também de ensinar. E isso em todos os momentos. E dessa forma, nós colaboraremos com esse tesouro comum de sabedoria e de amor. Em alguns campos, pessoas já estão à nossa frente, em termos de conhecimento, de moralidade. Em outros, nós já estamos à frente. E assim, nessa colaboração e fraternidade, vamos estudando e nos melhorando cada vez mais. O que estudaremos neste curso? Bom, inicialmente, nós estudaremos o que é a área do estudo do Espiritismo. Veremos também qual público a que se destinam os estudos. A implantação da área do estudo do Espiritismo, o trabalho voluntário, a metodologia do estudo da doutrina espírita e a integração dos participantes dos estudos nas demais atividades do Centro Espírita. Vemos aqui, nós temos algumas temáticas e elas serão subdivididas em vários módulos, para que possamos trabalhar, então, com pequenos vídeos, mas abordando a temática da maneira necessária, para que compreendamos, então, o que é a área, qual público que se destina esse estudo, com que eu implanto a área de estudo do Espiritismo no Centro Espírita. Porque existe, às vezes, uma confusão entre o estudo e a área de estudo do Espiritismo. Então, aqui nós vamos ver como implantar a área de estudo do Espiritismo, que se destina também a organizar os vários estudos que o Centro Espírita possua. Também com destaque, nos outros módulos, do trabalhador voluntário, como formar facilitadores, multiplicadores, como que é um termo de voluntário, eu posso assinar esse termo, não posso assinar esse termo, como que funciona o trabalho voluntário nos grupos de estudos do Centro Espírita. E qual é a melhor metodologia para utilizarmos nesse estudo. E, por fim, no nosso último módulo, nós trabalharemos a integração dos participantes dos estudos, porque podem ser vários os estudos na Casa Espírita, nas demais atividades do Centro Espírita. Começamos, então, a parte da apresentação deste estudo. O que é o documento que eu me referi ali no início, que é o documento que nós nos baseamos para este curso, Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo? Bom, é a descrição do que é a área do estudo do Espiritismo, quando vocês verem ali, então, AEE é a Área de Estudo do Espiritismo, sua proposta para o movimento espírita e como implantá-la. E o que ele pretende? Esse estudo pretende, objetiva, subsidiar as instituições espíritas na implantação, no acompanhamento e na manutenção da área de estudo de espiritismo. E orientar os seus trabalhadores voluntários nas diversas tarefas que envolvem cada grupo de estudo, incentivando o compartilhamento do saber e a vivência evangélica, pautados na fraternidade e na solidariedade entre todos os envolvidos. Então, você observa que esse material, ele traz os subsídios, as orientações, os nortes, para que a gente implante a área de estudo do Espiritismo, acompanhe essa área e mantenha a área de estudo do Espiritismo. orientando, então, os trabalhadores voluntários nas diversas tarefas que compõem uma área e que envolvem cada um dos grupos de estudos. Por exemplo, num centro menor, nós podemos ter somente o ESDE, ou o estudo da obra básica, ou um outro estudo. Num centro maior, onde nós já temos vários grupos de estudo, nós podemos ter o estudo, a introdução ao estudo do Espiritismo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESDE, o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo das obras básicas, o estudo de outras obras, como, por exemplo, a série de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras de Leão Deni, a série psicológica de Joana de Angelis, enfim, os estudos subsidiários idôneos que também podem ser feitos grupos nas casas espíritas. Através dessa implantação mais organizada, nós conseguiremos, então, incentivar o compartilhamento do saber. Mas não só o compartilhamento do saber, mas também a vivência evangélica, pautada na fraternidade e na solidariedade entre todos os envolvidos. E por isso que os módulos se interligam e até lá no final nós trabalharemos, então, a integração dos estudos, dos participantes dos estudos nas demais áreas da casa espírita, do centro espírita, baseados nessa fraternidade e nessa solidariedade entre todos os envolvidos. E como que foi elaborado esse trabalho? Como que surgiu a obra A Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo? Ele é um trabalho coletivo do Movimento Espírita e foi elaborado pela equipe de coordenadores nacionais, regionais e das federativas em diversas reuniões realizadas em Brasília, pela internet e nas comissões regionais do Conselho Federativo Nacional, tendo como inância a sua aprovação na reunião do Conselho Federativo Nacional em novembro de 2018. Percebamos, então, que este trabalho não é fruto de uma única cabeça, é fruto de um trabalho coletivo do Movimento Espírita do Brasil. Foi trabalhado lá em equipe com os coordenadores da Área de Estudo Nacional, dos coordenadores regionais, das federativas, em diversas reuniões realizadas em Brasília, mas também pela internet, nas comissões regionais do centro, até que chegou com a aprovação em novembro de 2018 pelo Conselho Federativo Nacional. Então, temos a certeza de ter o trabalho pautado em base sólida, mediante contribuição de todos aqueles que se dedicam ao estudo do Espiritismo e à organização desta importante área para o centro espírita. E o que nós, então, trabalharemos? Em que princípio nós nos apoiamos para implantar a área do estudo do Espiritismo e para o desenvolvimento de um estudo no centro espírita? Nós nos apoiamos nas premissas de Allan Kardec. E dentre essas premissas de Allan Kardec, nós podemos citar o estudo sério, um estudo metódico, a educação e a metodologia do ensino espírita. Agora, você perceberá que trabalharemos cada uma dessas premissas trazidas por Allan Kardec e todas elas foram extraídas das obras básicas. Estudo sério. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Quando nos perguntam quanto tempo eu preciso para aprender a doutrina espírita? Várias encarnações. Porque sempre estaremos aprendendo algo novo. Olhando com um olhar diferente aquilo que podemos ter estudado lá atrás. Quando eu tenho uma maturidade espiritual mais desenvolvida, aquilo que eu li em um livro dos Espíritos quando eu tinha menos maturidade vai me solar com características novas. Então é necessário que nós tenhamos em mente a seriedade de um estudo no centro espírita como nos propõe Kardec. Porque, pensa, na faculdade nós nos dedicamos pelo menos cinco anos diariamente ou um pouco menos, dependendo da graduação, para nos formarmos em um curso superior. A doutrina espírita, ela exige essa seriedade da continuidade do estudo ter um vasto material. mas, sobretudo, para que nós coloquemos esse estudo em nossos corações e o vivenciemos no dia a dia de nossas vidas. Então, uma das premissas do estudo na Casa Espírita, no Centro Espírita, é a seriedade desse estudo. Outra premissa trazida por Allan Kardec é a educação. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que impute hábitos, enquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, essa premissa trazida por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos nos mostra a necessidade da continuidade deste estudo sério para que formemos hábitos. É a arte de formar caracteres, é o conjunto de hábitos adquiridos. E nós adquirimos hábitos através da repetição, através do exercício da prática de hábitos saudáveis. A educação vista dessa maneira não compreenderá então um aspecto de escola, de escola para que nós decoremos as questões do Livro dos Espíritos, mas um conjunto de aprendizado que envolve a educação do aprendizado, das leis divinas, dos conteúdos trazidos pelas obras básicas, mas a educação moral, formando então hábitos para nos tornarmos cada vez mais homens de bem. outra premissa trazida por Allan Kardec é a da metodologia do estudo do ensino espírita. Kardec diz assim nesse item da metodologia do ensino espírita não se espantem os adeptos com esta palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação ensina todo aquele que procura persuadir outro seja pelo processo das explicações seja pelo das experiências. Essa premissa trazida por Kardec está em O Livro dos Médiuns e ele explica então sobre a necessidade de termos um método de estudo e diz que em tudo nós podemos ensinar aquele que procura persuadir o outro tanto pelas explicações que lhe dá quanto pela própria experiência está ensinando. Kardec nas suas tratativas sobre o ensino coloca sempre a necessidade da seriedade da disciplina da continuidade das premissas de você fazer uma análise profunda contrapondo os pontos ressaltando também outros princípios que serão trazidos por outros colaboradores deste curso ao longo do tempo a respeito da universalidade dos ensinos espíritas da unidade enfim dos diversos princípios que compõem a doutrina espírita essas premissas que nós destacamos quais são elas voltando do estudo sério do estudo metódico da educação servem para que essas premissas enquanto orientações diretas de Allan Kardec devem nortear as instituições espíritas no planejamento na implantação no desenvolvimento e manutenção das atividades voltadas ao estudo doutrinário quando partimos de premissas trazidas por Allan Kardec o codificador não tenhamos dúvida de que são premissas seguras que nortearão o estudo de maneira séria adequada e que proporcionará aquilo que falamos lá no início do nosso encontro de hoje a solidariedade a fraternidade colaborando para que nos tornemos pessoas melhores conosco com a nossa família e na sociedade onde nos encontramos inseridos trago uma reflexão para os momentos finais desse nosso primeiro módulo do estudo de implantação da área do estudo do espiritismo no centro espírita toda tarefa de estudo precisa iniciar-se pelo acolhimento seguida do consolo apoiada no esclarecimento que sedimenta o consolo e encaminha para a orientação promovendo a formação do homem de bem começamos então acolhendo aqueles que chegam nos nossos grupos de estudos com as mais diversas dores experiências exitosas conhecimento consolemos porque sabemos que a doutrina espírita é de instrução e de consolo ela instrui nós conseguimos decodificar as leis que estão em nossa consciência e assim passamos a entender o que acontece conosco nos consolando e levando o consolo ao nosso próximo para isso precisamos nos apoiar em esclarecimentos nos estudos sérios que vão sedimentar esse consolo e encaminhar para a orientação com isso logramos formar um homem de bem este então é um curso que ajudará os centros espíritas nessa condução do estudo sério nesse estudo que consola que esclarece que propicia a sedimentação desse consolo e que encaminha para esta orientação promovendo a formação de um homem de bem vimos ali que teremos então outros módulos onde entraremos mais a miúde em cada uma dessas especificações da implantação da área do estudo do espiritismo no centro espírita espero que você continue conosco nos próximos módulos acompanhando o evoluir deste estudo que pretendemos traga bastante renovação energia estímulo ânimo para nós que somos facilitadores de grupos de estudos no centro espírita coordenadores ou presidentes diretores do centro espírita que laboramos coordenadores da área de estudo do espiritismo para que tenhamos cada vez mais estudos organizados com um método que vise a implantação das várias formas de estudo estimulando aqueles que chegam a permanecer promovendo aqueles que estão estudando para participar em outras áreas dos centros espíritas e também a se tornarem futuros facilitadores do grupo um grande abraço a todos espero que tenham ficado até aqui nesse nosso primeiro encontro para a implantação da área de estudo do espiritismo no centro espírita fiquem todos com Deus e convidamos para que assistam o próximo módulo do espiritismo do espiritismo o próximo módulo